Música Fala aí galera, beleza? Dica de hoje é muito simples, mas muito legal pra você começar os seus improvisos como os grandes mestres fazem A reza de jazz, Grant Green, os mestres da guitarra jazz Uma coisa que eu aprendi com ele e que é muito bacana é usar o motivo da melodia original Então a gente tem esse tema muito famoso aqui, So What, né? Música 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 O tema original é isso aqui Música Música Fica somente um acorde, né? E o bacana, quando ele começa o improviso ele usa exatamente esse mesmo motivo Música 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 Essa mesma rítmica, ele começa a criar frases com o mesmo ritmo Música Ele faz a resposta Música Aí repete o mesmo motivo várias vezes Aí claro, depois ele começa a desenvolver a história A ideia bacana é você pegar o motivo principal e começar a explorar ele em diversos lugares do instrumento em diversas outras melodias, ok? Então fica a dica aí do grande mestre Grant Green Música